Música O meu time é campeão As cores do meu coração É de amarelo e branco O meu time é campeão É na palma da mão É com a bola no pé É na palma da mão É com a bola no pé Vacilou, caiu na boca Na boca do jacaré Vacilou, caiu na boca Na boca do jacaré É na palma da mão É com a bola no pé É na palma da mão É com a bola no pé Vacilou, caiu na boca, na boca do jacaré Vacilou, caiu na boca, na boca do jacaré Com muita garra e toda a nossa vibração Salve o Brasiliense, futebol, clube meu irmão No campo uma pintura, uma aquarela e na torcida explora